Odô Ceaba! Oh, mamãe Cinda, como é linda! Oh, mamãe Cinda, mirongueira! Oh, mamãe Cinda, como é linda! Oh, mamãe Cinda, mirongueira! Oh, mamãe Cinda, como é linda! Oh, mamãe Cinda, mirongueira! Oh, mamãe Cinda, como é linda! Oh, mamãe Cinda, mirongueira! Oh, mamãe Cinda, mirongueira! Oh, mamãe Cinda, mirongueira!